O nosso fone para contato é 74-8103-9597, também temos o 75-8120-8683, é só ligar e aí o Secrado vai fazer aquele show maravilhoso. Não diz que alguém lhe conte a verdade e eu mesmo abro o jogo, faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora cinco, dez vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, feliz assim, você nem toca mais do que ele toca, já não toca em mim. Não conta as vezes que fui contar tudo e desisti na hora, tomei coragem de perder o medo e provar que eu não minto. Há muito tempo que a pessoa sente que eu não sinto nada, eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de venta, desculpa que eu estou cansado, eu estou certo que nada dá certo começando errado. Eu só deveria que você me encontre quando me perder, alguém se mede o elo dos sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde desistir de tudo, repasse os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós nos compomos a trilha sonora de um filme real, a nossa história já passou do tempo de um ponto final. Nós nos compomos a trilha sonora de um filme real, a nossa história já passou do tempo de um ponto final. É a lojuca dos teclados, gente, e vamos curtindo a boa. A lojuca dos teclados, gente, é pra você, meu brother. É com muita amor e carinho de a lojuca dos teclados. Tá sentando demais, tá pisando sem dó, tá fazendo besteira uma atrás da outra, tá querendo ficar só. Tá perdendo a razão de ficar na real, porque ontem não volto, amanhã não espere, você pode se dar mal. Você não pensa no que fala, e acaba sempre machucando, vem se dar amor. Insiste em mim olhar de cima, eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou. Não aguento mais, não aguento mais cansei, quero esquecer o que chorei. E a fila, e a fila, e a fila, e a fila anda. A vila anda Tentando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira Uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão De ficar na real Porque ontem não volto Amanhã não espere Você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dar amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desabou Sua dor desanda E a fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu aí então Saltei de banda E a fila anda E a fila anda 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 Eu reavali Eu reavalio os estragos Que você me fez A minha autoestima baixa Ligando e passando mensagens Mas não me vejo com a coragem É amar outra vez Eu sei que fui culpado em partes E cada vez que você parte É como se a dor do infarto Partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Impedindo que eu me nudo A vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Será que estou matando o tempo Pra ver se eu vivo Com medo de encontrar você Eu escondo de mim Caminho, mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida Que você deu fim? Eu sei que fui culpado em parte E cada vez que você parte É como se a dor do infarto Partisse em meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de inudir, eu me nudo A vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito As suas emoções de clássico mexeram comigo Não posso sorrir como antes Que a tristeza empata A era do rosto apagado Me sinto sem céu e sem chão E a droga do meu coração Se não morrer me mata Eu sei que fui culpado em parte E cada vez que você parte É como se a dor do infarto Partisse em meu peito E eu tento mudar, mas não mudo Em vez de inudir, eu me nudo A vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Alô papai, alô mamãe Aquele abraço de meus teclados Um beijo no coração de vocês Um grande cheiro a toda minha família Um abraço de meus teclados Pare de pensar que sou bem que eu sou Se usa minha blusa e vai embora Se eu ainda te quero é problema meu Você me ama da boca pra fora Pare de pensar que sou bem que eu sou Se usa minha blusa e vai embora Se eu ainda te quero é problema meu Você me ama da boca pra fora Chega de mansinho querendo me agradar Você vai me usando e eu também vou te usar E nesse rally rola ninguém é de ninguém A gente se completa e eu não nego pra ninguém Ela só quer me namorar fazendo love por aí Só quer ficar comigo e fazer chupo gostosinho Eu disse chupo, chupo com ela é assim Eu disse chupo, chupo com ela é assim Pare de pensar que sou bem que eu sou Se usa minha blusa e vai embora Se eu ainda te quero é problema meu Você me ama da boca pra fora Você me ama da boca pra fora Chega de mansinho querendo me agradar Você vai me usando e eu também vou te usar E nesse rally rola ninguém é de ninguém A gente se completa e eu não nego pra ninguém Ela só quer me namorar fazendo love por aí Só quer ficar comigo e fazer chupo gostosinho Eu disse chupo, chupo com ela é assim E esse é sucesso menino Carro parado, com vidro embaçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Quem nunca namorou, quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha No carro, no carro Quem nunca namorou, quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha No carro, no carro Bancos reclinados Corpos abraçados Corações acelerados Apaixonados, apaixonados Carro parado, com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Carro parado, com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Carro parado, carro cor Gallup Carro parado, carro umazetti Ai delícia, ai que delícia, vou pegar você, beijar você, amar você Ai delícia, ai que delícia, vou pegar você, beijar você, amar você Garota é um avião, é teu corpo de trovão, tu sou meu coração Agora estou em suas mãos, só fica a desejar Quando ela me provoca, me faz me virar Eu fico com água na boca, ela dá só um toque Com o seu corpo saradinho, tá fazendo charme Com o sorriso sassuadinho, eu não aguento mais Eu vou chegar, eu vou beijar, pra mim tanto faz Eu vou chegar, me declarar Ai delícia, ai que delícia, vou pegar você, beijar você, amar você Ai delícia, que delícia, vou pegar você, beijar você, amar você Ai delícia, ai que delícia, vou pegar você, beijar você, amar você Ai delícia, ai que delícia, vou pegar você, beijar você, amar você Garoto é um avião, e é teu corpo de trovão, custou meu coração Agora estou em suas mãos, só fica a desejar Quando ela me provoca, me faz me virar Eu fico com água na boca, ela dá só um toque Com o seu corpo saradinho, tá fazendo charme Com o sorriso sassuadinho, eu não aguento mais Eu vou chegar, eu vou beijar, pra mim tanto faz Eu vou chegar, me declarar Ai delícia, ai que delícia, vou pegar você, beijar você, amar você Ai delícia, que delícia, vou pegar você, beijar você, amar você Ai delícia, ai que delícia, vou pegar você, beijar você, amar você Ai delícia, que delícia, vou pegar você, beijar você, amar você Gosto solto, paredão, camus é boa de dançar Pra curtir, pra beber, pra namorar DJ aumenta o som da pisadinha, meu irmão A galera tá com gás e não quer parar Mas tamo solto, paredão, camus é boa de dançar Pra curtir, pra beber, pra namorar DJ aumenta o som da pisadinha, meu irmão A galera tá com gás e não quer parar, mas não Agora vai, agora vai, agora vai já tô sentindo a energia Agora vai, agora vai, agora vai ô banda boa chega a chia Agora vai, agora vai, agora vai já tô sentindo a energia Agora vai, 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 agora vai ô banda boa chega a chia Solto, paredão, camus é boa de dançar Pra curtir, pra beber, pra namorar DJ aumenta o som da pisadinha, meu irmão Galera tá com gás e não quer parar, mas não Agora vai, agora vai, agora vai já tô sentindo a energia Agora vai, agora vai, agora vai ô banda boa chega a chia Andam falando por aí que nosso amor já era Porque me enganou todo esse tempo prometendo tanto amor Tô precisando saber, mas falem de coração Se é verdade ou não, porque a cidade está comentando Mas olha o que vai dizer pra não se arrepender Senão depois vai terminar chorando Depois não vá dizer que se enganou com a decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou com a decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Eu vou te dizer não Andam falando por aí que nosso amor já era Porque me enganou todo esse tempo prometendo tanto amor Tô precisando saber, mas falem de coração Se é verdade ou não, porque a cidade está comentando Mas olha o que vai dizer pra não se arrepender Senão depois vai terminar chorando Depois não vá dizer que se enganou com a decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou com a decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Eu vou te dizer não Alô meus queridos pais Dona Aurifanda Seu Luiz Aquele abraço Com amor e carinho É os teclados Essa Especialmente a você E essa aqui vai a dois Que tá me ajudando nesse trabalho É o Fernando Cabelilheiro E o Gledison Tratores Aquele abraço a vocês E no meio da festa Todo mundo tá bebendo É a dança da latinha Pois todo mundo tá fazendo A lata tá vazia A galera tá no clima E a latinha vai no chão E a menina vai em cima Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Todo mundo vai fazer Kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Simbora, é dois para, dois pra cá, né? E no meio da festa Todo mundo tá bebendo É a dança da latinha Todo mundo tá fazendo A lata tá vazia A galera tá no clima E a latinha vai no chão E a menina vai em cima Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Fica, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Fica, kika, kika na latinha Todo mundo vai dançar Fica na latinha E a Heldo Ceclado fazendo Com muito amor e carinho E a galera vai curtindo uma boa Simbora menino Ei, eu estou aqui E você ainda suporta com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar a sua janela pra você me ouvir Tô negando o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar Quando o amor acontece é assim Que amando esqueço de mim Envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Soledão me devora Alô, Fernando, cabineleiro Meu brother, meu irmão Aquele abraço de a Heldo Ceclado Ei, eu estou aqui Tô cantando a sua janela pra você me ouvir Tô negando o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar Quando o amor acontece é assim Que amando esqueço de mim Envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Soledão me devora Alô, Fernando, eu sou o tratador de gente É pra você, meu brother, velho Ela me escreveu a carta Perguntando como eu estou Eu mandei dizer a ela Que eu estou feliz Ela acreditou Em tudo que eu lhe disse Como se fosse verdade Ah, se tudo que eu disse fosse verdade O certo é que eu morro De saudade Mas ela não quer nem saber Ah, se tudo que eu disse fosse verdade A El dos Teclados está com saudade Mas ela não quer nem saber E o telefone para contato é 8103-9597 Também tem o 75 que é 8120-8683 É só ligar que a gente vai A El dos Teclados E a galera vai curtindo a boa Ela me recebeu a carta Perguntando como eu estou Eu mandei dizer a ela Que eu estou feliz E ela acreditou Em tudo que eu lhe disse Como se fosse verdade Ah, se tudo que eu disse fosse verdade O certo é que eu morro de saudade Mas ela não quer nem saber Ah, se tudo que eu disse fosse verdade A El dos Teclados está com saudade Mas ela não quer nem saber Ah, se tudo que eu disse fosse verdade O certo é que eu morro de saudade Mas ela não quer nem saber Ah, se tudo que eu disse fosse verdade A El dos Teclados está com saudade Mas ela não quer nem saber Eu quero mandar um grande abraço A galera de Varjo do Meio Que sempre apoia o trabalho De A El dos Teclados E o nosso fone para contato é 8103-9597 Também temos o 75, 8120-8683 E falar com o meu brother Fernando Doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela Minha vida tá vazia Não sou por noite e dia Seus beijos é E essa mulher cadê? Aonde foi que se escondeu? Cadê essa mulher cadê? Será que essa danada me esqueceu? Se tiver meu fim Se escude o meu coração Vou pra mim os seus abraços Não aguento mais tanta solidão Ela pra falar pra ela Que eu gosto dela Minha vida tá vazia Sou por noite e dia Seus beijos é Querida se tiver meu fim Atenda o meu coração Devolva-me os seus abraços Não aguento mais tanta solidão Coloque sobre uma balança Seu ódio e a nossa paz Então você irá saber Que o bem querer Pesa muito mais Alô minha filha Jennifer Aquele abraço de seu papai Que te ama tanto Minha esposa Desiane Toda a galera de Vazia do Meio Que sempre curtiu Ai dos teclados E o telefone para contato é 74-810-395-97 Tá bem o 75-8120-8683 Minha fãI Não pôs por favor me arruma um canto reservado Não pode um cedê daquele bem chonado E desse cervejo sem pena e sem dó, hoje eu tô na pior Na som, me fale quem nunca sofreu por amor Então você deve saber como estou Bebendo no faro e sofrendo só, hoje eu tô na pior Eu vejo seu rosto no copo de uísque, num cartaz na rua Tô morrendo de saudade sua, tô ficando louco sem essa mulher Ela me deixou, me sacaneou, tô me sentindo nada Bebendo no boteco, durmo nas calçadas, a ver se ela me quiser É obsessão, ou vida de cão Traga mais cerveja pra ver se espanta essa tristeza E é obsessão, ou vida de cão Pra quem sente mágoa, cachaça é água E lava o coração Por favor, me arrume um canto reservado Um bote e um CD daqueles bem chamados Ou desse cervejo sem pena e sem dó, hoje eu tô na pior E um caçom, me fale quem nunca sofreu por amor Então você deve saber como estou Bebendo no faro e sofrendo só, hoje eu tô na pior Eu vejo seu rosto no copo de uísque, num cartaz na rua Estou morrendo de saudade sua, tô ficando louco sem essa mulher Ela me deixou, me sacaneou, tô me sentindo nada Bebendo no boteco, durmo nas calçadas Mas volto pra ela se ela me quiser É obsessão, ou vida de cão Traga paz, certeza, pra ver se espanta essa tristeza É obsessão, ou vida de cão Pra quem sente mágoa, cachaça é água E lava o coração É paixão demais, menino É paixão demais, menino Tchau